Rô Maria do Bom Jesus da Lapa é grande atração, tá bem organizada, tá na televisão. A Rô Maria de Bom Jesus da Lapa tá de cara nova, trânsito livre, cidade limpa, organizada e cheia de opções para o turista. Mudou a cara, tudo bonito aqui graças a Deus, o prefeito tá de parabéns, eu tô mandando um abraço pra ele. Com uma construção do camelódromo, as barracas saíram da rua e o trânsito flui como nunca. As ruas espaçosas pra gente andar, não tem aquele tumulto, tá maravilha. O camelódromo tem 4 mil metros quadrados com cobertura. O local tá muito organizado isso aqui, isso aqui tá muito bom que ele ficava no sol, agora a gente não fica, né. E espaço para 400 barracas. Aqui ficou bom que todo mundo aqui ficou na sombra, bem organizado aqui, graças a Deus, fez a melhora do camelô, né. Esse prefeito agora tá trabalhando bastante, né, tá dando pra ver a diferença. É a nova Romaria, é a nova Bom Jesus da Lapa, é a força do trabalho da Prefeitura. Bom Jesus da Lapa.